Eu Sempre te quis contar Que sei Porquê te quero amar Eu vi que tudo o que eu sou Foi o melhor de mim Que aprendi por ti E hoje tudo aquilo que eu dou É o melhor de mim Para cuidar de ti Vem e fica comigo Que ao teu lado eu consigo Saber o que tu sentes e falar Quando não estou contigo Eu ando longe e perdido Mostra-me como faço Para me encontrar Para me encontrar Para me encontrar Eu Só te quero mostrar Que sem ti Não tem outro lugar Não tem outro lugar Eu vi que tudo o que eu sou Foi o melhor de mim E aprendi por ti E hoje tudo aquilo que eu dou É o melhor de mim Para cuidar de ti Vem e fica comigo Vem e fica comigo Porque ao teu lado eu consigo Saber o que tu sentes e falar Quando não estou contigo Quando não estou contigo Eu ando longe e perdido Mostra-me como faço Para me encontrar 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 Quando não estou contigo Eu ando longe e perdido Mostra-me como faço Para me encontrar Para me encontrar Para me encontrar Para me encontrar Para me encontrar